Isso aqui, ô ô ô A Pizzaria do Luiz oferece aos seus clientes um ambiente requentado e familiar Onde você tem, além de um atendimento personalizado, variados sabores de pizza Sempre com ótimas promoções A pizzaria é localizada na Rua da Brama, número 65 Próximo à Caixa Econômica Federal, telefone 3633-1891 Pizzaria do Luiz, o sabor da pizza é aqui!